Nos caminhos desse rio, muita história pra contar. Navegar nessa canoa é ter o mundo pra se entranhar. Cada canto esconde um conto, cada homem e mulher. Tenha fé, a força, a história, pra contar pra quem quiser. Meu nome é Carlos Chagas. Sou médico e pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Neste ano de 1913, estou viajando com os doutores João Pedroso e Pacheco Leão, a serviço da Superintendência de Defesa da Borracha. Estamos investigando as condições médico-sanitárias no Vale do Amazonas, percorrendo agora os rios Negro e Branco. Mais de 80 anos depois, estamos revisitando a Amazônia de Carlos Chagas. Somos pesquisadores do Rio de Janeiro, Belém e Manaus, estudando as condições atuais de vida e saúde nos rios Negro e Branco. Em 1913, ano em que a produção asiática de borracha superou a brasileira, Carlos Chagas buscava estabelecer as bases da profilaxia na Amazônia, entendendo que a produtividade dos seringais dependia da solução do problema sanitário. Manaus tinha sido uma cidade de 100 mil habitantes em 1910, tinha reduzido em 1920 a 60 mil, em 1940 a 40 mil. Em 1913 a cidade estava abandonada, 2.500 casas abandonadas. Manaus, em 1967, em 1965 a coleção hospital foi criada, tinha 350 mil habitantes, 67 quando a Zona Franca foi criada, era mais ou menos essa a população. De 67 para cá, Manaus cresceu para 1 milhão e 400 mil habitantes por aí. E essa população é, sobretudo, oriunda do interior do estado. Próxima a voz do Rio Negro, Manaus é a principal cidade da Amazônia Ocidental. Na virada do século, a cidade vivia o apogeu da riqueza da borracha. O antigo porto de lenha é hoje uma metrópole encravada na selva. Para vocês terem uma ideia do que representava a borracha dentro da economia brasileira, a Amazônia, com pouco mais de 1 milhão de habitantes, representava 40% das divisas produzidas no Brasil. São Paulo, talvez com 2 milhões, 3 milhões de habitantes, representava outros 40%. E o restante do Brasil, ou sejam 15 milhões de habitantes, produziam 20%. A senhora acha que dá para ser feliz vivendo aqui em Manaus? Eu acho. Não sei. Depende. Dá sim. Dá. Porque é um bom lugar. Dentro da nosologia amazonense, nós sabemos que as doenças da Amazônia, na sua maior parte, foram importadas. Foram trazidas à medida que as imigrações se estabeleceram em direção à Amazônia. É possível que algumas doenças do índio brasileiro existissem na Amazônia. É lógico, né? Catorose, a leishmaniose, eram doenças típicas do índio brasileiro. Observamos em Manaus, na Santa Casa, numerosos casos de úlceras, as quais, na opinião dos clínicos, constituem uma das maiores calamidades da Amazônia. Em 5 desses casos, encontramos protozoários da leishmaniose. A leishmaniose, ela é transmitida pela picada de inseto, que nós chamamos de flebótomo. E esse inseto, quando ele pica a pele do homem sadio, ele inocula a leishmania, que é um parasita. Essa leishmania poderá provocar uma úlcera. E essa úlcera na pele tende a crescer. Cada vez que se invade terras aqui, se derruba a floresta, aumenta o índice de leishmaniose. Aumenta o índice de leishmaniose, aumenta o índice de feridas. Manaus é um mostruário disso. Da malária, que vem do interior, dos movimentos migratórios e é expressiva na cidade de Manaus. Na AIDS, que começa a ser também significativa. Na doença de arreica aguda. Na leishmaniose, que é uma doença sabidamente selvática. e se hoje circunda num cinturão de leishmaniose a cidade de Manaus. Manaus é um problema e a rancenias, nós sabemos, ela é um problema extremamente difícil. O controle dela é difícil nas áreas urbanas, porque nós perdemos aquela ideia de quem é contato de quem. Um doente que não se trata, ele deixa de ser um paciente que vai transmitir bactéria para a família e ele se torna uma pessoa que vai transmitir para muito mais gente no meio urbano. A febre amarela também graça endemicamente na cidade. Mal havia acabado a epidemia de cólera, logo se instalou uma epidemia de febre amarela, a primeira da região, em 1856. A febre amarela, felizmente não. Existe febre amarela silvestre, municípios próximos daqui, mas doença endêmica, não, felizmente. O que nos preocupa é que a Aedes aegypti, o agente, o vetor transmissor da doença, está em Manaus e está nas grandes cidades da Amazônia. Há uma ameaça de que a febre amarela chegue também na área urbana. Como é a saúde das pessoas em Manaus? Em Manaus, é carente, viu? É polêmica a saúde do pessoal. Gripe, febre, essas coisas assim. Tem muita malária aqui, dá muita malária. Nós tivemos recentemente a reintrodução da transmissão da malária na área urbana da cidade de Manaus, exatamente a partir da segunda metade da década de 70. Há períodos em que a malária torna-se um problema grave de saúde pública porque aumenta muito o número de pessoas que se contaminam. Observamos ainda diversos casos capitulados de beriberi. A moléstia é endêmica em Manaus, onde ocasiona anualmente grande número de óbitos. Acho que eu, como eu tenho 22 anos de formado, eu vi um beriberi aqui. Hábitos alimentares foram modificados, a população passou a ter um outro padrão de vida. Se melhorou a ingesta de frutos e de outros dados da dieta que hoje não se vê mais a insuficiência cardíaca do beriberi. Você acha que a saúde das pessoas aqui em Manaus é boa? Não, senhor. Tem muita gente doente aí. Mas só que é ruim aqui que não tem água e asfalto. Porque a gente pega água aí de baixo, nessa bica que tem aí embaixo. A água que nós temos aqui é da bica e ela não vem, a pipa, né? Já está quase que uma semana que ela não vem. Aí é o jeito de a gente descer para cá para lavar a roupa. Tanto faz como velha, como criança, todo mundo desce para vir para cá. E a pipa que dá água, ela não vem. Aqui em Manaus só teve o tratamento, o início de uma canalização de água, uma rede de águas, a partir de 1888. Em 1883, se iniciou a captação de água de um dos mananciais de garapés da periferia da cidade. E, quando chegamos ao século XX, nós temos a tentativa da rede de esgotos. Manaus tem o mesmo saneamento feito pelos ingleses no início do século. Quer dizer, só aumentou 10% para o saneamento básico e rede de galerias fluviais para o distrito industrial que interessa o capitalismo. Basicamente, as doenças transmitidas por água são as gastroenterites, as diarreias. Tivemos recentemente cólera, as hepatites. Todas essas doenças que sejam transmissíveis através da água poderiam tranquilamente ser evitadas. A hepatite é catastrófica na Amazônia, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. A hepatite B, nós temos a maior prevalência de hepatite B e delta do mundo. A cidade que entuplicou a população em menos de 20 anos, isso gera transtornos socioeconômicos, sanitários e mais a violência urbana que está realmente catastrófica. Onde a senhora mora aqui em Manaus? Eu moro ali no Garapé do Franco, que chamam, né? Garapé do Franco. E como é a vida lá? A vida lá é muito ruim. Quando é um tempo desse, minha cama, agora nesse alagado, eu fiquei com a cama dentro d'água, morando dentro d'água. E tem muita doença lá? Tem muita. As crianças só vivem doentes, é tosse, é asma, é febre, é gripe. Parece que de viver dentro daquele enxaque, dentro daquele lamassal, né? Todos os nossos 18 garapés estão poluídos, nosso solo está degradado, no crescimento urbano, periurbano e a favelização, periferização, de uma forma, sem nenhum plano diretor, pegou a cidade realmente, como dizia o nosso caboclo, de calças curtas. É as autoridades providenciais, é uma escola, né? E para poder essas crianças estudarem e para mais tarde serem felizes. E a senhora acha que dá para ser feliz aqui em Manaus? É, né? Acho que dá, porque aqui, pelo menos, a gente, tudo que a gente faz, a gente vende, né? Se a gente faz uma costura, vende, prega um fichiclé, já é um dinheiro. Se inventa um frito, um doce, bota um menino para vender, tudo é dinheiro. E no interior, por aí, só é mesmo no tempo da fábrica que chama, o safra, não sei como é, né? Estamos subindo o Rio Negro, cruzando o imenso arquipélago das Amavilhanas. Chegamos em Novo Irão, sede de município que possui ligação rodoviária com Manaus. Tínhamos alguns casos de malária, porém vindo do interior, né? O pessoal do GOMU Unidade do Beiradão, algumas pessoas que trabalham aqui para a estrada também, de vez em quando chegavam com malária. E agora nós conseguimos detectar 40 e poucos casos aqui dentro da sede, aqui mesmo, aqui nessa rua mesmo, aqui para baixo, né? Porque todo mundo sabe que a malária só começa a aumentar na descida da água. Se realmente você montar um trabalho de julho, um mês antes de ela começar a baixar, você resolve o problema. Chega na comunidade, o que dá malária? Porque eu tomei aquela água suja ali. Então, o que falta? Realmente, educar aqueles moradores para dizer o certo para eles, né? Mas quem transmite a doença é aquele mosquito que nós aqui chamamos de mosquito prego, ou suvela, que os pesquisadores e os médicos chamam de anófiles d'arlins. E que aqui é um pouco exigente, exige águas limpas, sombreadas, onde não tenha muita corredeira parada nos remanços. Agora, uma coisa que nós temos também constantemente é a questão das verminoses. Tem muito casos de verminose. Em termos de cidade, né? O que seria? Seria a questão do saneamento básico, que é uma coisa super importante. Me entendeu? Eu creio que o melhor tratamento da água também, né? Porque a nossa água não é tratada convenientemente. Dá para dizer que a construção de barco é a principal atividade aqui do meu verão? É, é a principal mesmo. Porque depois disso, o pessoal, quem não trabalha em estaleiro, mas a gente tira madeira, sempre vende para o estaleiro, vende para Manaus, é só. E a gente trabalha em agricultura, muito pouco. Aqui eu trabalho em armação, em arma, constrói. Apronto o casco em terra, aí põe ele na água e faz o termino, o resto na água. O abraço que nem aquilo que está lá. Partindo de Manaus, o primeiro núcleo de população em que a comissão tocou foi a Irão. É uma pequena vila em franca decadência, contando apenas oito ou dez casas habitadas e algumas outras em ruínas. Quando eu era criança, a gente lá tinha escola, a gente brincava lá e essas coisas. Agora, depois que eu passei a adolescência, que eu nasci, me criei lá. Aí passamos a trabalhar. Eu trabalhava com o meu tio, fui criado com o meu tio. Tudo aí a gente fazia essa condução de produto, né? Então, para casa, porque aí era a sede da firma, aí era a matriz. Então, a gente conduzia essa produção toda para lá. Os tios eram três. Era Francisco Bezerra, José Bezerra, Pedro Bezerra e João Bezerra, que era meu pai. Em 1900, representa quando eles chegaram, né? E em 1950, representa a última reconstrução que eles fizeram. E nessas alturas, nós como herdeiros, eu pelo menos, não tinha para onde ir. Fiquei lá na cidade de Ayrão, lá naquela vila, né? E de qualquer maneira, ainda passei 20 anos, só eu e minha família lá. Criei meus filhos lá. Quando foi em 1984, quando foi em 1980, criaram o Parque Nacional do Jaú. Aí parou o negócio do extrativismo, foi caindo mais, foi caindo mais. O extrativismo, borracha, essas coisas, né? Porque aqui o Rio Negro, a renda daqui era extrativismo. Era produto extrativo, não tinha negócio de agricultura, nem criação. Então, aí foi caindo, decadendo, decadendo. Aí, quando chegou o tempo do parque, eu fiquei aperreado lá. Não tinha para onde recorrer, meus filhos precisavam trabalhar. E nós, inclusive, o povo do Jaú também. Se o novo Ayrão apresenta as marcas de sua construção recente, o velho Ayrão resiste como um monumento tomado pela selva. Moura é uma pequena vila, podendo contar de 100 a 150 almas. Quando eu cheguei aqui mais embaixo, que conhecia isso aqui, isso aqui tinha três famílias morando. Quando a comara chegou aí, a comara está com 14, 15 anos, a gente vai ter agora em dezembro, né? Aqui em Moura. E aí a metade foi empregando aí, foi chamando mais gente de fora, né? Então, já tem esses 43 habitantes, famílias. O que um cara da tua idade faz aqui em Moura, no dia a dia? No dia a dia, só ir para a escola, chegar em casa e ir na roça, ver isso também. Só, mais nada, mais. Nem quer trabalhar em alguma coisa? Vontade tem, né, mano? Não tem oportunidade para ir trabalhar, né? Quais as principais doenças que aparecem aqui em Moura, dona? Ainda aqui sempre aparece o derrame, doença de mal de sete dias em criança, e às vezes alguma malária, gripe, diarreia. Ano passado quase todo mundo deu catapora. E esse ano só deu malária. Porque não tem médico da região, né? No momento não tem, quando a gente precisa, então a gente provavelmente pensa o que sabe, assim. Com 12 anos, comecei a trabalhar, rezar, rezar doente, jogando, lavando, jogando, fazendo cruz, fazendo cruz, lavando. Então, assim, nosso pecado, esse que caiu para nós, né? Então, por isso, vamos se lavar, com água, né? Uma água, né? Como a gente lava uma ferida. Então, assim, a gente lava. Pois esse cristal serve para dor de cabeça, dor do estômago, dor de... para uma malária também. Olha, sobre doença, foi o lugar mais tadinho que eu já vi. Do Purus para cá. Foi o Rio Negro. Não o Rio Branco. Daquele lado é Tinguijada. Aquilo ali dá muita malária, daquele lado. Após 12 horas de viagem, não tendo encontrado uma única residência humana nesse longo percurso pelo Rio Branco, paramos em Santa Maria, um barracão pequeno. Nesse rio não tinha ninguém. Moravam algumas pessoas, bastante longe de um para o outro. E agora não, agora já tem muita gente. Aqui é Santa Maria e lá é Santa Maria. Como é que é isso? Aqui é Santa Maria Velha e lá é Santa Maria Nova. E como é que era essa Santa Maria Velha? Ela foi a primeira de que... Ela foi fundada a primeira de que lá. Só que aí os donos daqui abandonaram, saíram todinhos, sabe? E aí foi outras pessoas que abriam lá em Santa Maria Nova. Tem médico aqui em Santa Maria? Tem não. Só a enfermeira. Morreu pessoas de malária não, mas de hepatite. Está dando hepatite também. Já deu muitos casos de hepatite aqui. Já morreu muitas pessoas com hepatite. Aliás, meu irmão foi uma vítima da hepatite. Relativamente ao regime alimentar dos habitantes do Rio Branco, nada há que defira do observado no Rio Negro. É sem dúvida bastante precário, principalmente constituído pela carne seca e pela farinha d'água, sendo aí subsidiário importante o peixe, sobretudo o pirarucu. Porque esse é o costume das pessoas que vivem na beira do rio. Elas não gostam de plantar, elas não estão nem aí, mesmo porque o peixe nunca se acaba, ele sempre tem. Tem muita doença aqui em Vista Alegre. É o mais que mais atinge as pessoas aqui, são a malária mesmo. Sempre que o ano passado, no mês de agosto, foram 120 casos de malária, só aqui na Vista Alegre. Examinando os trabalhadores de Vista Alegre, verificou a comissão o elevado índice palúdico expresso na esplenomegalia de todos os índios macuxis aí existentes. Eu sou macuxi. Eu nasci no Alto Cutingo, me criei para lá, fui embora da minha maloca, quando eu tinha 10 anos. Minha mãe começou a trabalhar com os brancos, aí eu acompanhei a minha mãe. Todos os anos a gente sofre malária. Ano passado, essas crianças sofreram demais. Esse meu menino aí, tomou tanto remédio que ele ficou tudo empolado assim, o corpo dele ficou tudo, aqueles bolinhos de sangue. A construção da rodovia que liga Manaus à Boa Vista e a capital da Venezuela determinou uma recomposição de cenários no Rio Branco. As vilas mudaram-se para o novo eixo e é em vista alegre que se dá a travessia do rio, através de pausas para Caracaraí. Caracaraí está situada no início das grandes cachoeiras do Rio Branco, sendo o ponto terminal da navegação por meio de lanchas. Dos oito habitantes encontrados na única residência existente, todos estavam infectados de impaludismo. Há 15 anos atrás, deveria ter 2 mil habitantes, aproximadamente. Aí o governo fez um projeto que achou que o futuro estava chegando, mas só que só foi a abertura das ruas. Chegaram mais os imigrantes, aumentou um pouco mais a cidade, mas não mudou grande coisa, não. E pelo contrário, houve uma época que aqui corria dinheiro, quando tinha várias serrarias funcionando, que vendiam madeira para a Venezuela. Aí quando cortaram essa venda, Caracaraí desceu novamente. jovens aqui não trabalham não. Olha o Gude que trabalha. Tem um cheiro à cola safado por aqui. Como é que é a condição de saúde aqui? Ficam muito doentes, pela falta mesmo de saneamento básico, né? Essas doenças assim como a malária, diarreia, verminose, doenças desse tipo, hepatite, não tem. Agora que a gente está tendo um índice alterado de MH e TB, uma sinisro tuberculosa. Bem, eu costumo usar uma, aqui por exemplo, quando alguém chega aqui com malária, eu costumo usar muito a folha da Marcela, com a raiz do uro cupo, porque geralmente a pessoa está com o fígado e o barço inflamado e a gente dá e melhora. Tem doenças que é com a reza e outras é com remédio. Pelo menos, a gente cair do quebrante, um ramo de congestão, a gente reza. Reza aquelas preces, né? Aí, com a fé que a pessoa tem, fica bom. O chá, a gente passa e a pessoa, a mãe, o parente vai dar, faz o chá e dá para a criança. Por exemplo, uma lavagem, assim, de Marcela, de uma erva que eu sei te dar, né? No Rio Branco é muito elevado o índice endêmico pela malária, não se encontrando um único habitante que tem escapado aos ataques da moléstia. A malária permanece como a principal endemia da região, agora conjugada a outras mazelas. Esta parte do Rio Negro entre Barcelos e Santa Isabel é a mais habitada e é de trabalho de borracha mais intenso. O camarada mete os peitos na sua colocação, abre seu lugar e aí a gente começa a lutar, abre o caminho, faz-se o caminho assim com 200 e 300 madeiras seringas, né? Põe-se o bico, compra-se a faca de seringa própria, né? E começa-se a sangrar. Começamos a borracha de fumada, fazendo os bolões. Depois trabalhamos um tempo, aí os homens lá inventaram o latex, aí passamos para fazer leite coalhado com amoníaco. A vida do seringueiro naquela época é uma vida amarrada na mão do patrão, né? O patrão é esse que traz a mercadoria, né? Ele chega, vamos dizer, arranja o rancho para o freguês. Aí ele nota, abre um título de freguês, né? Um rancho, o café, o açúcar, o óleo, o feijão, o arroz, ele vem esse, essa pessoa aí ia para a mata. Não é no tempo da borracha que a gente pegava e ia embora, todo mundo arriscava a sua borracha, passava, havia vários regatões, vários comerciantes aqui comprando borracha. O tema da gente era trabalhar mesmo e fazer borracha para vender, para viver. Hoje em dia não tem. Hoje em dia se eu vejo lástima. O povo, muitos recorreram para Manaus, outros estão para cá em Barcelo, Barcelo, isso aqui só tinha essa frentezinha. Desenvolveu agora o pessoal aglomerando para cá, passando miséria aqui, sofrendo, mas vieram embora todinhas, né? As pessoas, quando adoecem, elas procuram primeiro o hospital ou o curandê? Hoje em dia eles já procuram o hospital e o curandê. Muitas vezes nós deixamos o rezador vir dentro do hospital fazer suas orações, seus xamanismos, né? Esse trabalho surgiu de um conhecimento do nosso vigário que já tinha conhecimento do uso de plantas medicinais lá onde ele trabalhava na Bahia. A doença, a gente sabe pelos sintomas, quando começa a febre, a vez lá dá um frio, a vez lá que faz esquentar não dá um frio, a gente já sabe qual é a doença, né? Porque a febre da malária, ela dá um frio certo, o horário certo, né? Se ela dá sete horas, aquele frio é sete horas. Se ela dá quatro horas da tarde, é quatro horas que ela chega, né? É nula a agricultura em Barcelos, assim como a criação de animais. Só para você ter uma ideia que a farinha a gente podia ter ela extraída aqui, que terra nós temos muito, né? E vem tudo de fora. E todas essas verduras aí é compradas em Manaus. Distração de produto, praticamente agora é só o peixe ornamental que estão trabalhando e a piaçaba. Eu tenho meus freguês que trabalham comigo, eu devo ter uns uns 20, 20 e tal motores que trabalham comigo, cada uma. Agora, já, esse pessoal já tem os freguês deles, sabe como é? É, a minha sobrevivência é isso, né? Não só a minha, como daqui do Rio Negro é o melhor produto que existe. É, 60% do pessoal do Rio Negro deve exclusivamente disso aqui, de peixe. afiaçaba, a pessoa sai seis e meia, sete horas para o mato, aí chega, pega um pedaço, um pau assim, digamos, de um metro de comprimento ou mais, bate, afiaçaba, todinha com aquele pau, que é para sair os insetos que tem ali, pelo menos, a escorpião, a cobra, a aranha, os que tiveram os insetos ali, por isso que bate. Aí é que vai cortar, já põe um cipó, aí vai arrumando a piaçaba. A gente vai para um local como a piaçaba, em piaçaba, tem piaçaba que é farto, tem peixe, tem a caça, tem tudo. E tem lugares aí que garapés que não tem. Então, tem dia da pessoa ir para o mato, tomar o seu café de manhã e jantar o café feito com os bolos de farinha para poder jantar, né? O serviço da mato está praticamente não dando mais resultado para nós, pobres, né? Está dando resultado para o patrão, que o patrão paga para o pessoal como bem quer. O processo de busca de pomito é feito através de um barco da empresa que leva os palmiteiros. Palmiteiros são aquelas pessoas que trabalham por conta, ou seja, por produção. E a empresa lhes dá toda a tranquilidade necessária para que eles possam ir às ilhas, que são várias, e lá fazer a extração. É natural e o palmito de jauari não se faz o replantio devido a nós termos o rio e os peixes para fazer o replantio. É automático. Mesmo porque as matrizes altas, ou sejam velhas, não são abatidas. Os índios são muito explorados pelo branco no Rio Negro, tendo-se aí, mais do que em qualquer outro lugar, a exata impressão de escravidão. O povo das comunidades relatou e me avisou que existe dentro no Rio Preto Padauiri inteiras comunidades escravizadas ao trabalho da extração da piaçada, principalmente da piaçada. Inclusive, me falaram que há adolescentes e jovens de 15, 16, 20 anos que estão dentro lá e que nunca visitaram ainda, chegaram até a beira do Rio Negro. Não sabem ainda como é, o que é o Rio Negro. Vista Alegre é outro dos mais importantes seringais do Rio Negro. Trabalham aí aproximadamente 200 pessoas, distribuídas em diversas ilhas. A senhora conheceu a casa do Seringal da Vista Alegre? Me lembro que era um chalé com um trapiche bem grande. Me lembro o que era. Ele era comerciante, né? Ele era autopolítico também, São Gabriel da Cachoeira naquele tempo, meu avô. Joaquim Gonçalves de Aguiar. Trabalhava com borracha, era o maior produtor de borracha, né? Naquele tempo só existia borracha mesmo. Ia pra Portugal, aí deixava os sócios, ele tinha sócios. Segundo meu pai falava, era de quase 400 homens. Era muito, o Seringal é muito grande, é de um lado e de outro. Por isso que meu avô fez essa torre pra quando chegasse o dia, porque não era bem de certeza a data certa. Eu botava o menino pra ver a chaminé do navio muito longe pra ele poder sair e pegar o navio, sabe? Fizeram a torre e a sala de visita, que aí estava quase que terminada. A sala de visita era um sonho. O teto tudo era com material que meu avô comprou na França. Era tudo assim da cores do arco-íris. É a residência de Laranjal a melhor que a comissão viu no interior do Amazonas. Aqui encontramos usados, pela primeira vez no Rio, processos modernos de cultura, como arados e máquinas de beneficiar produtos agrícolas. Aqui no Laranjal eu estou com um ano. Eu vim por aqui porque antes eu trabalhava na empresa, eu fui empregado muitos anos. A casa que mais demorei foi na casa Grilo Padrão, justamente esse que morava aqui no Laranjal. Foi o tempo que ele resolveu ir embora e eu fiquei por aqui. Aqui no Laranjal, questão de saúde aqui, está meio precário. aqui. Santa Isabel conta apenas seis ou oito casas situadas numa pequena ilha na concluência de dois braços do Rio Negro. Todas as crianças examinadas apresentavam sinais de infecção malárica crônica e muitas delas achavam-se também infectadas pela ansilostomose. A principal doença aqui em Santa Isabel é a diarreia, desidratação, as crianças aqui são muito desidratadas desidratadas e verminosas. E pelo local, pela localidade, malária. Eu percebi que os pais, ou até mesmo o trabalho que foi feito fez com que as crianças e os pais das crianças tivessem uma consciência maior, principalmente porque aqui existem muitas crianças que morrem de tétano, porque o parto é em casa. No Rio Negro não é encontrado um único médico nem uma única farmácia. Entre os gentios, especialmente, a moléstia só é tratada pela prática de feitiçarias, repugnando-lhes o uso de medicamentos. É boas condições de saúde, embora que a população seja um tanto quanto supersticiosa. Eles preferem ainda cuidar das crianças em casa, dar todos os cuidados, rezas, venceduras, isso devido a uma população indígena ainda, sabe? Tem o mel de abelha que a gente usa também muito nas gripes, mesmo para a inflamação, o óleo da andiroba, também que eles não conheciam, da copaíba. São coisas que saíram mesmo na mata. Me senti mal, vim no hospital, problema nas pernas, passei uma semana com muita febre e aquela dor na perna. Aí eu fui no vencedor, no pajé, aí eu fui lá, ele soprou lá o cigarro, disse, olha, a senhora em frente da porta da igreja quando deu uma ventaninha e esse tipo um funil e eles pegam nas suas pernas. Essa é a causa. Agora a gente não sabe o que é que eles querem dizer com isso, né? O vapor da casa JG de Araújo chega até Santa Isabel uma vez por mês. Este comerciante tem o monopólio de todo o Rio, sendo o único aviador de todos os seringais. Todo esse povo daqui, esses comerciantezinhos pequenos, desaviados, todo era com JG. para mais de 100 pessoas. Qual era a produção daqui que embarcava no barco do JG? O que que era? A produção daqui era piaçaba, coquirana, castanha, borracha, balata, tudo isso. Essa filial foi fundada, quer dizer, o trapiche foi fundado em 1919. Foi que a torre até carilha. Pensei que que serucapé, seruri, a... seruri a sampa se que que serucapé. Primeiro, porque xecoxim, a mora e que, nem a pecaria ou se que serucapé. E a verém, xecoxim, que seruri a pitá, terum, seruri a pitá, perintá, serum, e a moncaria também cabaúri. Eu disse que os senhores são os primeiros brancos chegaram aqui para conversar comigo, Perguntar umas palavras e os outros nunca chegaram, né? Tinha passado muitos brancos, mas nunca chegaram aqui na minha casa, né? O médio Rio Negro, trecho mais habitado e produtivo da viagem de Chagas, é agora o retrato do abandono deixado pela falência dos seringais. A maioria das comunidades que encontramos formaram-se a partir de migrações recentes e a produção de piaçaba e peixes ornamentais organiza-se a partir do sistema de patrões e fregueses, herança trágica do colonizador. É voz corrente entre os moradores de Massarabi que só do ano passado para cá tem engraçado aí o empaludismo, sendo anteriormente boas as condições sanitárias. O seringado de Massarabi aqui era cadastrado pelo um senhor chamado João Bingo. Então nós éramos trabalhadores da borracha, nós éramos 60 pessoas que nos trabalhavam na borracha. Depois do seringado todo mundo cuidou de fazer roças, fazer plantações para o consumo e para vender também. As principais doenças, o comum da doença daqui é a gripe, a diarreia, a diarreia com sangue, o garimpo graças a Deus foi ótimo para o Massarabi lá porque aqui enquanto o garimpo nós tínhamos tudo o que nós precisávamos. Antes vieram fazer umas pesquisas por aí o pessoal e viram que tinha o material que tinha o olho, aí entrou o garimpo. Na época o garimpo era mais folgado, a gente desabotoava a camisa e podia balançar. Agora não pode mais que foi na época que a federal chegou e estragaram um bocado de coisa nossa que nós tínhamos aí na cabeceira do caburejo. Os garimpeiros em si são vamos dizer para você bandeirantes do século XX ninguém dá valor. É curioso referir que as casas de morada destas regiões altas do Rio Negro apesar das grandes dificuldades de transporte são construídas com tijolos cobertas de telhas de regras assoalhadas como a de São José. Meu quarto era aí nesse canto aí era aí o quarto aqui tinha uma sala de visita daqui outra ali tinha outro quarto e para lá era um corredor para lá para trás ficava onde era a cozinha e tinha era gripe febre e sarampo hoje em dia desenteria e febre a gripe que sempre não acaba não que a cura aparece malária também dá se tiver recurso aqui remédio caseiro a gente atalha cura com remédio caseiro mesmo isso aqui é capim santo serve para gripe estragada a gente cozinha ela e deixa no sereno e de manhã banha a cabeça Cama Nauz é um pequeno centro onde residem 30 ou 40 pessoas todas mais ou menos subordinadas a um antigo morador negociante e pequeno proprietário Cama Nauz era povoado né tinha umas 12 casas uma família grande moravam aqui tudo tranquilo dentro da borracha extraia a borracha e voltava novamente para o sítio que era uma provação aqui né agora mesmo está parecendo uma malária mas antigamente não havia tanto né o nome chama-se vacuidinha é conhecido como vacuidinha então essa planta serve para fazer um vomitório um pra dizer lavar o estômago por dentro né então quando o sujeito está de malária tira umas folhas dessas aqui né então a gente mesgalha ela bem e tira o sumo então os antigos colavam muito com isso aqui e depois usam o tal de Carapanaúba Carapanaúba é uma árvore que se encontra numa mata tem do gapó e tem na terra firme são dois tipos então tira a casca cozinha um pouco que ela é amarga muito amarga não é amarga mais do que esse remédio da sucana e tem a tal de Saracuda também é muito conhecida a região tudo até pelos pinhão que trabalham no mato usam muito esse tal de Saracuda tem esse remédio indicado pelos nossos bisavôs para os avôs dos avôs para os pais e até agora ainda estamos usando esses remédios que é muito melhor de usar o remédio caseiro do que mesmo usar o da sucana às vezes porque ataca o fígado a vila de São Gabriel segundo informações era anteriormente bastante habitada consta agora apenas de 10 ou 15 casas na sua maioria sem moradores o nosso município é um município bastante complexo 112 mil quilômetros quadrados uma população estimada em 45 mil habitantes é uma população que se concentra em 10 mil aqui na cidade 35 no interior São Gabriel da Cachoeira ainda hoje tem 95% da sua população essencialmente indígena nós temos 19 grupos étnicos entre os grupos mais numerosos estão os maniwas os tucanos os yanamame os uerequenas e os curripacos e entre os números as tribos de números menores está os os miriti tapuia nasci aqui São Gabriel da Cachoeira sou natural daqui pertenço à tribo baré nós falamos tudo tucano agora sou descendente da tribo tucana sou tucano importante eu sou natural de Aurete um distrito fica acima dessa cidade como eu já disse para você que são doenças de vias vias respiratórias doenças de trato digestivo tem aqui foco de tuberculose aqui nós atendemos basicamente verminose e a parte de dermatologia eu também bastante atendimento é micose sem dúvida as doenças conhecidas pelos índios elas permanecem e a sua própria forma de tratamento acho que a nova a nova realidade o fato novo é que muitas doenças apareceram que eram desconhecidas pelos índios e que dentro do limite dos conhecimentos que eles mantêm ou que ainda tem é difícil o tratamento não existe até a própria concepção do que seja determinado tipo de doença que ao longo desses 100 anos de contato foram aparecendo as novas gerações tem maior preocupação de adquirir os conhecimentos modernos da sociedade ocidental do que mesmo dos conhecimentos tradicionais acho que isso é muito triste é lamentável com a chegada da cultura branca também o povo a população foi se desenvolvendo com a chegada do meio de comunicação ele foi tendo outro tipo de pensamento nós temos aqui mais comércio nós vivemos aqui mais de consumir do que de produzir o que fazem é plantio de mandioca o plantio de banana cana o mais que dá porque arroz feijão essas coisas aqui em São Gabriel não dá o que mais dá é isto e o povo come o que aqui come carne galeta que a gente come agora eles gostam muito do chibé que eles falam que é a água com a farinha e eles fazem o caribé deles pegam aquela farinha e botam para cozinhar só com água e sal então agora já de poucos tempo para cá eles estão ficando habituados no arroz e feijão com uma noisa há no centro de São Gabriel onde se aglomeram as poucas casas existentes um córrego maltratado cujas margens se poderiam constituírem focos de policídios porque o que a gente vê aqui em São Gabriel é esse crescimento acelerado então até os anos 70 tudo aqui em São Gabriel era controlável também a nível de saúde hoje ainda é só que hoje já requer um trabalho mais técnico mais aprimorado são relativamente boas as condições sanitárias da vila sendo baixo seu índice endêmico pelo empaludismo a malária já desgasta muito as pessoas ela já não se alimenta bem o remédio da malária é muito forte aí ela deve até para o fraqueza São Gabriel é uma cidade com problemas de saúde semelhante às comunidades com um baixo índice de destruição uma alimentação deficiente nas comunidades pobres então com muitos problemas de saúde principalmente parasitoses infecções respiratórias malária que é uma patologia endêmica da área alguns casos de leishmaniose pois é esse garapé aqui é o seguinte é um garapé que o esgoto escorre para o Rio Negro a cidade possui dois médicos civis possui dez médicos militares o exército está presente aqui na região de São Gabriel da Cachoeira há mais de 50 anos através da presença do pelotão de Cucuí de dez anos para cá aproximado foi instalado este batalhão inicialmente como quinta companhia especial de fronteira e os pelotões são um pouco mais recentes todos frutos do programa Calha Norte e nesses pelotões o batalhão mantém assim como na sede uma estrutura de apoio à comunidade em termos de saúde a história de São Gabriel como igreja vem desde os séculos passados quando os mercedários os capuchinhos franciscanos passaram por aqui depois houve um período longo de vamos dizer assim de ausência contínua então por volta de 1910 foi criada a prefeitura apostólica do Rio Negro e em 1915 foi entregue propriamente à congregação salesiana o trabalho missionário o trabalho da igreja o trabalho dos salesianos aqui no Rio Negro sempre foi um trabalho missionário voltado à educação e voltado à saúde o alcoolismo é bastante intenso entre os índios fazem uso da aguardente periodicamente nas partes do rio acima da vila de São Gabriel encontram-se também moradores principalmente constituídos de índios civilizados maturacá maturacá fica num vale cercado de altas montanhas e distante apenas 20 quilômetros da base do pico da neblina dentro da área indígena Yanomami quantas pessoas vivem aqui na aldeia são 800 pessoas por tudo criança e tudo saúde para nós é um é um aí que é não sei não o que significa essa saúde as doenças que mais ocorrem aqui nessa nessas duas comunidades é praticamente diarreia a gripe a tuberculose a malária agora nós tivemos um grande um grande número de casos concentrado numa comunidade indígena em maturacá numa comunidade de 700 800 pessoas dentro de um mês tivemos mais de 200 casos de malária teve uma equipe de pesquisadores do INPA aqui que fez um estudo pesquisou a oncocercose e foram observados alguns casos aqui na época nossa dos nossos antepassados não tinham os nossos ainda nós temos o nosso pajé né às vezes curava né por incrível que seja né ou morria porque o nosso pajé ele é um doutor o nosso pajé não usa planta ele tem mais vamos dizer oração ele tem contato com algo que a gente não vê o futuro eu acredito assim da saúde no trato com os indígenas é através da formação de agências de saúde que seriam pessoas da comunidade que estariam mais aptas assim pela facilidade de linguagem conhecimento das pessoas nunca teve malária nunca teve diarreia nunca teve de gripe nunca teve essas coisas só quando os brancos chegaram aqui que teve essas coisas nossos antepassados tomaram conta dessa área a gente não sabia que era garimpeiro balateiro né então a gente observava que aquele era igualmente a qualquer um outro padre ou alguma outra pessoa né então a gente foi se habituando e hoje em dia ainda tem a limpeza dentária a vida lá é um pouco péssima sobre alimentação sobre o frio sobre sistema de saúde até que não é muito assim é perseguido mas sobre o frio é muito frio a gente às vezes tem dores muscular tem dor na coluna não é muito bom não alimento básico da aldeia que os nossos antepassados deixaram para a gente é a banana a pupunha o cará agora a farinha é secundária ela veio de fora da civilização o primeiro contato desta aldeia com a cultura ocidental deu-se por volta de 1950 é no Rio Negro que se encontra a condição mais primitiva de trabalho a menor atividade nos serviços de extração da borracha e as mais precárias condições de vida humana nele o índice endêmico pelo embaludismo é elevadíssimo havendo a agravante da ausência absoluta de assistência médica enfocando dois tempos na Amazônia encontramos permanências e mudanças que revelam uma história de resistência e assimilação das culturas nativas frente ao mundo moderno a rede de serviços de saúde na calha dos rios negro e branco não está estruturada para dar respostas ao perfil epidemiológico e sanitário da região novos processos sociais convivem com a permanência de relações de trabalho semelhantes às anotadas por Chagas tem um bicho visagento que aparece no terreiro tem o rezador tem o santo catingueiro tem a cobra grande que aparece no arrombado tem cuia de caridade para espantar o mal olhado tem o boto sonso que aparece nos festejos para fazer as mudanças liberarem seus desejos todos os mistérios dessa mata e dessa água esse povo usa para espantar a mágoa para sobreviver e explicar a dor o azar e a sorte a desgraça e o amor tem o bicho visagento que aparece no terreiro tem o rezador tem o santo catingueiro tem a cobra grande que aparece no arrombado tem cuia de caridade sempre tem o santo cation que aparece no trono com o Fear